Belezinha, galera, como é que tá? Tudo de boa, tudo de norte, tudo de cima, tudo sus? Espero que sim, que esteja tudo beleza por aí, somente pra falar pra vocês aqui sobre o verbo madrugar em português, ok? Quando a gente fala madrugar em português, é o mesmo significado do espanhol, ok? De acordar cedo, em teoria. Sendo que na prática, quando você fala em português que vai madrugar, hoje eu vou madrugar, é quando você não vai dormir, entendeu? Você pega direto, é pegar direto, hoje eu vou pegar direto. Caramba, eu tenho um voo amanhã, o voo sai às 5 da manhã, então eu tenho que chegar às 2 da manhã no aeroporto. Então, cara, eu vou madrugar, entendeu? Eu não vou nem dormir, eu vou pegar direto. Então, você dorme no outro dia, você passa a noite em claro, ok? Então, pra que vocês aprendam aí, porque senão, quando eu cheguei aqui na Colômbia, o pessoal falava, eu vou madrugar, eu vou madrugar, eu vou madrugar, e eu pensava, caramba, essa galera nunca dorme? É madruga, 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 mas aqui é acordar cedo. No Brasil, passar a noite em claro.